Olá, bem-vindos ao canal de comunicação da Igreja Assembleia de Deus aqui em Blumenau e também este é o canal de comunicação da Escola Bíblica. Eu sou Eliab Camargo Alves e é um prazer mais uma vez estar aqui com você, professor da Escola Bíblica, para juntos compartilharmos algumas sugestões e ideias para a sua sala de aula. É um prazer mais uma vez comunicar com você, mais uma vez receber você aqui no nosso material de apoio aos professores da Escola Bíblica. Lembrando a você que nós estamos trabalhando nesse trimestre a lições de jovens seguidores de Cristo testemunhando numa sociedade em ruínas. E mais uma vez eu lembro a você que esses temas são relevantes para esse tempo e são importantes você estar trabalhando eles da melhor maneira possível na sala de aula. A lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição de número 7 e vai trabalhar sobre um tema muito atual, muito em alta, que é política e corrupção na perspectiva cristã. Eu quero lembrar você que o meu objetivo aqui não é dar aula para você, não é lecionar para você a lição, mas sim trazer algumas sugestões que você pode estar usando durante a sua aula e assim fazendo com que seus alunos participem melhor da sua sala de aula, da aula que você preparou. E não só participem, mas que eles venham também aprender o conteúdo com excelência e com essas dinâmicas vão poder participar, interagir e assim gravar um pouquinho melhor o conteúdo que você está ensinando. É um prazer estar aqui e vamos então para a nossa aula sobre política e corrupção na perspectiva cristã. Lembrando que todo esse material que você está vendo aqui e que eu vou estar fazendo referência vai estar disponível no site da Escola Bíblica de Blumenau, eb-blumenau.com.br Lá você vai acessar esse material e eu tenho o PowerPoint para você com todas as dinâmicas descritas, com comentários sobre os versículos bíblicos e sobre algumas outras sugestões para a sua aula. Vamos lá então. Começo fazendo sugestão de número 1 para você. Essas sempre eu vou lembrar. Primeiro, tenha em mente os objetivos da lição. A lição de mestre traz os objetivos para você. E são eles, conscientizar-se do papel da política governamental e dos efeitos da corrupção, conhecer a base bíblica da separação entre Estado e Igreja e saber como o cristão deve lidar com a política e a corrupção. Não perca de vista todos esses objetivos durante a sua aula. Eles vão dar o norte e eles vão ser a medida de resultado que você teve da sua aula. Depois, a minha segunda sugestão é, tenha um esboço da sua aula com horários definidos, tempo definido também para as dinâmicas, tempo que você vai dedicar à interpretação do texto bíblico, o tempo que você vai dedicar a cada tópico. Isso facilitará você chegar ao final da lição e principalmente a alcançar os seus objetivos. E também, um tempo claro para as dinâmicas que você vai aplicar. Você não pode aplicar uma dinâmica e demorar muito tempo nessa dinâmica ao ponto de perder o rumo da sua aula. Então, se você tiver esse esboço claro, definido, com tempo e horário colocado certinho, você vai conseguir ter sucesso, chegar ao final da sua aula e alcançar o objetivo que você tem. Sugestão de número 3, tenha apego às escrituras. O que faz a diferença na sua aula é as escrituras. Você não está trabalhando sobre política e corrupção como as outras pessoas. Não estão assistindo um jornal, um debate, uma palestra. Não, seus alunos estão participando de uma aula e como o próprio título da lição diz, política e corrupção na perspectiva cristã. Ou seja, nós estamos falando da palavra de Deus. Estamos falando daquilo que deve ser a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Então, faça a leitura de todas as referências bíblicas que estão na lição. Segundo, faça a interpretação e aplicação do texto que a lição está sugerindo. Eu trago para você, no material de apoio do PowerPoint, que você pode acessar lá no site, vários comentários, várias interpretações e também aplicações do texto que você pode estar usando, isso para facilitar você. Mas não fique somente nisso, procure um pouquinho mais, vai para os comentários bíblicos e assim você vai interpretar e aplicar o texto bíblico fazendo toda a diferença na sua aula. Lembre, é a palavra de Deus que transforma e que muda a vida do ser humano. Eu tenho certeza que política e corrupção serão vistos de uma maneira totalmente diferente se você aplicar a palavra de Deus à vida de seus alunos na sua aula. A quarta sugestão que eu faço, comece a sua aula apresentando o tema, dando boas-vindas aos seus alunos, aquela coisa que você já faz com excelência. O início da sua aula tem que ser empolgante. O início da sua aula você deve trazer os seus alunos para o assunto que você vai trabalhar. Quando você apresentar o título Política e Corrupção na Perspectiva Cristã, já lance algumas perguntas para debate. Eu faço aqui cinco sugestões de perguntas que você pode estar usando. Primeira, o que você lembra ao falarmos de política? Tenho certeza que os seus alunos lembram muita coisa. Segundo, para que serve a política? Terceiro, qual o seu envolvimento com a política? Questione seus alunos, que nível de envolvimento você tem com a política? Quarta pergunta, fugir ou se envolver da realidade que vivemos na política brasileira? A quinta, o que você aluno pensa sobre corrupção? Você pode usar, todas acredito que não vai dar, mas uma ou duas dessas perguntas para dar início à sua aula, eu tenho certeza que elas irão envolver os seus alunos e todos eles irão participar respondendo alguma coisa e assim a sua aula irá iniciar já com a participação deles. Vamos em frente. Outra sugestão que eu faço para você é de que você se detenha muito no texto do dia e também no texto bíblico referência da lição, que é Romanos 13, do 1 ao 7. Por quê? O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12 principalmente, ele vai estar trabalhando falando sobre a vida espiritual do cristão, trabalhando realmente a realidade espiritual, falando sobre dons, falando sobre oração, falando sobre a espiritualidade do cristão. Já no capítulo 13, do 1 ao 7, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre a cidadania desse cristão, como ele deve viver em sociedade, respeitando as autoridades e é importante que você faça menção e dedique um certo tempo na interpretação e também na aplicação desse conteúdo de Romanos 13, do 1 ao 7. Por quê? Isso aqui já vai levar os seus alunos a ter uma consciência bíblica de que o cidadão cristão, ele é também alguém que vive nessa sociedade, que deve se envolver com a comunidade e que deve também participar de maneira atuante na política. O apóstolo Paulo, nesse comentário bíblico, ou nesse texto, melhor dizendo, de Romanos 13, ele vai estar falando sobre o cristão ser um cidadão de duas ordens, tratando da questão espiritual, mas também da questão civil. Ele vai dar uma importância muito grande para o papel do Estado e o apóstolo Paulo vai lembrar que o Estado serve de bem para o ser humano, para o homem. O apóstolo Paulo também vai lembrar de que o Estado está debaixo da soberania divina, porque é Deus que levanta e que depõe reis. Deus é soberano sobre toda e qualquer autoridade. E o apóstolo Paulo também vai lembrar de que a igreja deve ser a consciência do Estado, alertando sempre o Estado do seu papel. Então é importante que você detenha um tempo aqui comentando Romanos 13, fazendo uma interpretação desse texto e aplicando a realidade dos seus alunos, fazendo com que eles entendam de que nós somos alguém espiritual, devemos buscar a comunhão com Deus, mas também temos uma vida em sociedade, em comunidade e devemos desenvolvê-la da mesma maneira. Para você entrar no assunto da lição, você precisa definir política e corrupção. Então dedique um tempo com os seus alunos para definir política e corrupção. Mas lembre aos seus alunos que política é a arte de se relacionar. Lembre aos seus alunos que política não é simplesmente ocupar um cargo público, não é liderar uma instituição, mas política é se relacionar com o próximo e viver em comunidade. Ou seja, todos nós fazemos e todos nós desenvolvemos política. Por isso não devemos ter aversão à política. Claro que você vai esclarecer um pouquinho melhor aos seus alunos falando de política pública e que política pública é administrar recursos públicos para o bem da comunidade. Defina isso para os seus alunos, deixe bem claro que todos nós desenvolvemos e todos nós praticamos política porque vivemos em comunidade. Depois vem a definição de corrupção. Todo esse material está no material de apoio para você. Tudo isso que eu estou falando está um pouquinho mais definido no PowerPoint que vai estar disponível no site da EB para você. Corrupção. No sentido real, corrupção corresponde à ideia de decomposição. É realmente isso que o dicionário vai trazer para a gente. Na esfera das relações humanas, em particular, a corrupção está relacionada a suborno, que é o quê? É o ato ou efeito de se corromper ou oferecer algo para obter vantagem. Definido isso, você vai entrar no tópico 1 da lição e vai trabalhar sobre política governamental e corrupção. A ideia é que realmente você prove que a política governamental é de homens que representam a sociedade e que vão ser responsáveis pelo bem da nação. Homens que vão estar governando sobre um povo com uma certa autoridade, com um certo poder, mas esses homens estão ali para servir a comunidade e para, assim, trazer o bem para o povo. Eles não estão ali para defender um grupo específico. Muito pelo contrário, eles estão ali para lutar pelo bem da comunidade. Você vai lembrar os seus alunos de que esses homens, eles só ocupam esse cargo porque eles têm uma autoridade delegada por Deus. Você já fez a aplicação de Romanos 13 e você vai lembrar o versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz que não há sequer uma autoridade que não é autoridade se não foi lhe permitido isso por Deus. Ou seja, Deus tem o controle soberano sobre as autoridades. O apóstolo Paulo diz a cada um de nós no texto bíblico de que toda autoridade, ela é cedida, ela é liberada e ela está debaixo dos limites impostos por Deus. Deus é a fonte de toda e qualquer autoridade. Deixe claro aos seus alunos a visão bíblica de autoridade, a visão bíblica de poder. Poder na Bíblia não é algo dado para espetáculo, não é algo dado para a busca do bem próprio. Poder na Bíblia é dado para serviço. Todo aquele que tem autoridade deve entender que ele precisa servir ao próximo. No ponto 2, ou melhor dizendo, ainda no ponto 1, eu faço a sugestão para você de participar com os seus alunos ou envolver eles na sua aula. E eu trago aqui a ideia de você fazer um quadro descritivo com a participação dos seus alunos, onde você pode preencher com o que eles vão falar um quadro sobre os benefícios que podem ser trazidos à população através de uma política correta. Deixe os seus alunos falar. Tenho certeza que eles têm boas ideias para um governo correto, para uma política pública correta. E muitos benefícios que talvez eles mesmo esperem para o seu bairro, para a sua cidade, podem ser listados e, por que não, apresentados a alguém no futuro que está ocupando o governo público. A outra sugestão é de que você lance uma pergunta para debate. Quais os benefícios que você obteve através de uma administração pública correta? Num tempo em que nós olhamos para a administração pública e vemos tanta corrupção, tantas crises, somos tentados a falar tão mal, eu tenho certeza que na sua sala de aula há alguns alunos que foram beneficiados com uma administração pública correta. Vamos lançar essa pergunta para debate? Vamos ouvir o que eles têm a dizer? Tenho certeza de que alguns vão lembrar de algumas ações que favoreceram a comunidade no todo. O ponto 2. O ponto 2 você vai explicar sobre o mal da corrupção. E o interessante aqui é você lembrar de que alguns homens ou algumas pessoas que ocupam cargos públicos, eles não estão interessados na coletividade. Muito pelo contrário, estão interessados na sua própria vida, no seu próprio bem-estar e, por isso, usam de suborno, de corrupção para se dar bem. Você vai explicar sobre alguns textos bíblicos que tem na lição, principalmente 2 Pedro 2 e 19, Provérbios 20, 9 e 4. Eu tenho aqui esses textos colocados para você e também a interpretação e aplicação, de 2 Pedro 2 e 19, falando sobre os falsos mestres que eram portadores das informações e enganavam o povo, privando eles das informações corretas e prometendo ao povo coisas que eles não teriam. Na verdade, esses homens também estavam sendo escravos daquilo que falavam que o povo poderia ter e o povo não tinha. Em Provérbios 29, o sábio está dizendo que aquele que aceita suborno e tanto aquele que paga suborno, eles comprometem a vida em comunidade. Ou seja, eles trazem instabilidade à vida em comunidade. Eu também coloquei um link para você no material de apoio, a qual você pode estar acessando e um vídeo muito bem colocado, com palavras sábias explicando para você sobre corrupção. É um vídeo de 4 minutos, você pode trazer esse vídeo para a sua sala de aula e os seus alunos não vão estar somente ouvindo você, mas vão estar também prestando atenção, assimilando mais o conteúdo, por você ter uma dinâmica de aula um pouco diferenciada. O link está para você aqui no material de apoio e você pode fazer uma busca na internet por outros vídeos, outras falas sobre corrupção que eu tenho certeza que vão favorecer muito você. Eu faço aqui uma sugestão também. Como você fez um quadro descritivo falando sobre os benefícios da boa política, faça um também sobre os resultados e prejuízos que a corrupção pode trazer para a gente. Se você quiser, aplique isso à sua sala de aula. Pergunte aos seus alunos quais os prejuízos que você obteve ou que você teve por uma política ou por uma ação de corrupção de alguém. E essa corrupção pode ser em qualquer nível de relacionamento, não precisa especificamente ser na política. A outra proposta que eu faço ainda trabalhando sobre corrupção é que na sua lição de mestre vai ter lá um quadro com medidas anti-corrupção. E de um lado da tabela você tem medidas anti-corrupção, são várias colocadas ali para você, e do outro lado há uma tabela em branco a qual tem lá escrito objetivos das medidas de corrupção. Preencha esse quadro com os seus alunos para que eles pensem um pouquinho sobre essas medidas e o resultado que elas podem trazer em todos os níveis de relacionamento. Vamos ao tópico 2. Tópico 2, você vai falar sobre a separação entre Estado e Igreja. Aqui também há uma definição para você de Estado e uma definição de Igreja. Estado, você vai trabalhar a questão do governo, que cuida da nação, que tem soberania sobre o povo e que é organizado através de política social e juridicamente, principalmente ocupando um território definido, um território delimitado, aonde a lei máxima é a Constituição escrita. Você vai poder definir isso com os seus alunos na sala de aula, explicando para eles o que é o Estado. E principalmente vai deixar claro que o Estado é responsável pela organização e pelo controle social. A definição de Igreja, que o dicionário traz para nós, é de que a Igreja é uma instituição religiosa separada do Estado. O dicionário traz isso. É uma comunidade de fiéis ligados à mesma fé e submetidos à mesma liderança espiritual. Feito essas definições, você vai seguir com o seu conteúdo ainda no ponto 1 do tópico 2 e você vai trabalhar as palavras de Jesus, de Lucas 20 e 25, aonde Jesus foi confrontado pelos fariseus, quando eles perguntaram sobre o que Jesus achava em pagar impostos para o governo romano, tentando comprometer Jesus nas suas palavras. Eu tenho certeza que eles esperavam a posição de Jesus totalmente diferente do que a que Jesus teve. E realmente a intenção deles era comprometer Jesus no seu ministério, tanto com a população e tanto com o governo. Mas Jesus, na sua grande e infinita sabedoria, vai olhar para aquela situação em que eles são questionados sobre isso. E Jesus diz assim, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o próprio Jesus instituiu e o próprio Jesus está falando de que há uma separação entre Estado e Igreja. E literalmente, porque Estado e Igreja possuem papéis distintos. Jesus estava dizendo para os fariseus, para os judeus daquela época, se vocês querem usar a moeda romana, então pague os impostos que Roma está exigindo. É só isso que Jesus estava dizendo para eles. Vocês não podem fugir dessa grande realidade. Vocês estão usando a moeda romana, então pague os impostos que eles cobram. Pronto. E Jesus respondeu isso de uma forma muito clara, muito objetiva. E aquela questão terminou por ali. Eles não tiveram sucesso ao confrontar Jesus. Mas a sua intenção aqui é realmente aplicar, lembrando aos seus alunos de que há uma diferença entre Igreja e Estado. Aí vem o ponto 2, soberania divina sobre o Estado. A ideia aqui é realmente você lembrar os seus alunos de que a autoridade dos governantes, seja em qualquer nível e em qualquer instituição, ela é dada por Deus, debaixo da vontade permissiva de Deus. Por isso, há uma recomendação bíblica de que nós, como Igreja, devemos ser sujeitos às autoridades. Por quê? Porque nós amamos a Deus. E se Deus dá autoridade a esses homens, nós amamos a Deus ao ponto de nos submetermos a essas autoridades. Agora vem aqui um alerta para cada um de nós. Se o Estado ou qualquer outra instituição, isso você vai trabalhar com os seus alunos aqui na lição, se o Estado ou qualquer outra instituição, qualquer outra autoridade, quiser usar essa autoridade de forma contrária à vontade divina, que gere conflito com a palavra de Deus, a Igreja não deve mais submissão a essa autoridade. O Estado, a instituição, a autoridade, ela não é divinizada, muito pelo contrário, ela exerce a autoridade e poder debaixo da proteção de Deus, debaixo do limite colocado por Deus. A partir do momento em que essa autoridade, seja em qualquer instituição, se levanta contra a palavra, contra os princípios da palavra, contra a vontade de Deus, a Igreja deve confrontar essa autoridade e a Igreja deve se submeter a Deus e não a essa autoridade que está com princípios errados. No texto bíblico e no material de apoio, há referência de Atos 5 e 29, aonde os discípulos foram levados diante das autoridades da época e confrontados, para que falassem ou para que parassem de pregar sobre Jesus. E qual foi a posição dos discípulos? Não se intimidaram, não temeram, e muito pelo contrário, confrontaram as autoridades e disseram, nós continuaremos pregando sobre Jesus. Esse posicionamento é que a Igreja precisa ter quando as autoridades se desviam dos caminhos e principalmente dos princípios da palavra de Deus. A soberania é divina, a soberania não é do Estado. Aqui eu faço uma sugestão para você, lance o tema para a discussão. quais as ações do poder público no Brasil hoje, ou no seu município, que precisam ser confrontadas pela Igreja. A gente deve receber tudo o que o Estado está tentando colocar no nosso país? A gente deve cruzar os braços mediante a realidade que a gente está vivendo? Eu tenho certeza que os seus alunos sabem de algumas coisas que a Igreja precisa confrontar nesse tempo. lance esse assunto para discussão, tenho certeza que vai envolver os seus alunos e eles irão participar da sua aula e contribuir muito para lembrarmos que a nossa nação tende em se afastar dos princípios da palavra de Deus. Outra sugestão que eu faço para você é trazer alguns vídeos sobre a defesa da fé e confronto com o Estado ou com algumas leis que estão tentando colocar na nossa nação já há alguns anos. Para isso, eu listei no material de apoio que você vai ter acesso lá no site, alguns links que você pode estar procurando no YouTube e trazendo esse material para a sala de aula, apresentando aos seus alunos com a intenção de eles perceberem a defesa da fé, a defesa bíblica e o confronto ao Estado quando esse tentou caminhar ou tenta caminhar fora dos princípios bíblicos. A minha intenção, ao colocar esses links para você aqui, não é defender nenhum nome, nenhum partido e muito menos propagá-los. Eu tenho as minhas reservas sobre cada um desses nomes, sobre cada um desses partidos e sobre a ideologia deles. A minha intenção é realmente olhar para aquilo que é bíblico, para aquilo que está sendo defendido, para o princípio da palavra de Deus que está sendo lembrado por cada um desses homens. Tome cuidado para que a sua aula não se torne uma defesa política, uma defesa partidária ou ideológica de alguém. Que a sua aula tenha como princípio a palavra de Deus. Vamos em frente. O ponto 3 do tópico 2. Você vai trabalhar sobre Estado laico, não ateu. A ideia é você passar aos seus alunos de que o Estado ele não patrocina nenhuma religião e nem uma determinada igreja. Portanto, o Estado ele é laico, ele deve dar liberdade para a expressão da fé. O Estado também não é ateu. O Estado ele não é laicista, ou seja, ele não busca o desaparecimento das religiões. No Estado laico, a liberdade da proclamação da fé, da profissão da fé, seja ela qual for. Isso deve trazer um alerta para a igreja. Por quê? A igreja ela não deve, não é saudável para a igreja querer dominar o Estado. Impondo assim o cristianismo como uma forma de governo. Por quê? Toda vez na história você pode buscar isso, você vai ver que quando a igreja tentou fazer isso, cristianizar o governo, fazer com que o governo se tornasse cristão, houve muito problema, houve muita dificuldade e isso até trouxe prejuízo à propagação da fé. Qual o papel da igreja? A igreja deve colaborar com o governo público posicionando-se sobre temas de interesse da sociedade, programas de educação e tantas outras formas de a igreja se envolver na vida em comunidade, na vida política. Assim nós chegamos ao tópico 3 e no tópico 3 você vai trabalhar como o cristão deve lidar com a política e a corrupção. No ponto 1, ponto 1 adotando uma postura adequada sobre política, ou seja, o cristão ele deve se envolver na política, ele deve conhecer os seus direitos, ele deve participar das discussões, não é errado o cristão se envolver com política. Nós podemos e devemos contribuir com as discussões e o rumo da política da nossa nação. Nós não devemos ter aversão à política e nós também não devemos nos enganjar de forma inadequada com a política. Por quê? Quando nós nos envolvermos de forma inadequada, nós estamos prejudicando a vida espiritual da igreja e principalmente nós estamos dificultando o testemunho da nossa fé. Nós estamos comprometendo a ação evangelizadora da igreja. Se vamos nos envolver com a política, então vamos nos envolver de forma adequada e é isso que cada cristão deve fazer. Conhecendo seus direitos e buscando esses direitos. Há um comentário na lição sobre Atos 16, 37 a 39, onde o apóstolo Paulo conhecia muito bem os seus direitos, foi preso em Filipos, foi açoitado, foi exposto publicamente, foi lançado na prisão. Você conhece esse texto. A partir do momento que há um terremoto, quando ele e Silas cantavam, a glória de Deus invade aquele lugar, há um milagre sobrenatural ali, há uma ação de Deus no estado físico, as cadeias caem por terra, o apóstolo Paulo é livre e os magistrados mandam soltar Paulo e Silas bem quietinho, sem nenhum movimento, sem nenhum alvoroço. Agora, quando isso acontece, o apóstolo Paulo faz uso dos seus direitos e exige que os magistrados, ou seja, as autoridades, soltassem ele e Silas, tornando assim público a ação daqueles homens também e principalmente de que Paulo e Silas foram açoitados sem merecer, foram açoitados de forma indigna. Claro que o apóstolo Paulo fez isso para fortalecer a igreja que recente tinha sido plantado em Filipos. A ideia do apóstolo Paulo não era nenhum espetáculo, não era nenhum pedido de desculpa daqueles homens, mas era realmente fortalecer a igreja que enfrentaria dificuldades caso não houvesse essa ação da forma como ocorreu. O apóstolo Paulo estava realmente pensando em fortalecer a igreja. Ponto 2 do tópico 3, influenciando o mundo político. O caminho correto, então, é um enganjamento adequado e teologicamente consistente do cristão com a política. Ou seja, devemos nos envolver, mas nos envolver levando em conta os princípios bíblicos da palavra de Deus. Esses princípios não podem se afastar de cada um de nós. Nós precisamos manter esses princípios para assim seguirmos em frente. Você vai, aqui no ponto 2, estar trabalhando, então, com os seus alunos essa questão de estarmos enganjados de uma forma correta e teologicamente consistente de forma bíblica nos envolvendo na política. Aí você vai trabalhar o tópico, o ponto 2 do tópico 3. E aqui eu faço uma sugestão para você de que você faça realmente uma conversa com os seus alunos, como nós podemos nos envolver de forma a estar enganjados, a sermos influentes e também sermos proféticos nesse tempo. As maneiras de nós nos envolvermos com a política devem ser engajamento, influência e profético. Quando falamos de engajamento, participativo. Quando falamos de influente, que nós realmente contribuímos, trazemos para a discussão temas relevantes e quando falamos de profético, falamos de um envolvimento que vai confrontar aquilo que não é correto. Essa forma de nós nos envolvermos e influenciar o mundo político também pode ser feito através do voto. E aqui eu deixo para você uma dinâmica. Faça uma eleição simples na sua sala de aula. Faça uma eleição com seus alunos aonde eles vão eleger um ou dois candidatos, mas sem ouvir as ideias desse candidato. Sem ter acesso ao que esse candidato está propondo para a sua forma de governo como líder da sala de aula. E você vai ter um candidato radical, um equilibrado e um liberal. Essas ideias já estão colocadas aqui no material de apoio para você. Toda essa dinâmica está bem descrita. Você pode acessar o material de apoio e eu tenho certeza que se você usar essa dinâmica você vai poder aplicá-la no final falando que no Brasil nós temos um problema na política. A maioria das pessoas vota em políticos, em governantes, em autoridades sem conhecer a proposta dos mesmos. Sem conhecer o plano de governo. Sem conhecer aquilo que eles estão se comprometendo a fazer. Voltamos por qualquer outro motivo. Igual a sua sala de aula. Está votando porque gostou, porque é amigo, porque veio bem arrumado, mas menos porque ouviu as propostas do candidato. E às vezes elege alguém que tem propostas totalmente contrárias ao bem-estar da comunidade. Talvez isso aconteça na sua sala de aula. Aqui no material de apoio está bem descrita essa dinâmica e você pode fazer envolvendo a sua sala de aula. A outra opção de nós nos envolvermos influenciando o mundo político é você recorrer ao exemplo de Daniel que está na lição. e você vai ver que Daniel era governador da Babilônia, ele era administrador dos sábios, ele administrava riquezas, mas quando o rei se posicionou de forma contrária à vontade de Deus, Daniel confrontou o rei e se posicionou. É essa a posição que se espera da igreja nesse tempo. Vamos lá então, caminhando para o fim. no tópico 3 você tem o ponto 3 e o ponto 3 você vai trabalhar a corrupção e o sétimo mandamento não furtarás. E a minha proposta para você é realmente fazer um quadro descritivo como tem no material de apoio já para você com todas as referências que estão na lição. Todas as referências aqui são advertências de Deus para nós para o ser humano na vida em sociedade sobre corrupção. E a corrupção não só na vida política mas a corrupção em vários níveis de relacionamento. Esse quadro eu preparei para você está no material de apoio lá no PowerPoint no site da EB de Blumenau. Você pode estar pegando esse material de apoio lá e trazendo para a sua sala de aula e apresentando aos seus alunos esse quadro e as advertências que Deus faz a nós para a nossa vida em sociedade ser livre da corrupção. Por último chegamos ao quarto ponto combatendo a corrupção. E você vai terminar a sua aula lembrando aos seus alunos de que a verdadeira fé ela nos traz um compromisso contra a corrupção. De que realmente quando nós temos uma fé verdadeira uma fé que nós podemos levar para a prática da nossa vida nós assumimos um compromisso de combater a corrupção. A corrupção é algo que não agrada a Deus. A corrupção é contrária à vontade de Deus. A corrupção é o efeito do pecado em nós e na nossa maneira de viver. Por isso quando nós temos uma fé e seguimos os passos de Jesus nós confrontamos a corrupção. E você pode usar o exemplo de Zaqueu. Zaqueu depois que se converteu a Cristo ouviu o Evangelho foi transformado por Deus foi transformado pelas palavras de Jesus um encontro que realmente mudou a vida daquele homem ele se propôs ele falou a Jesus eu vou pegar metade dos meus bens e vou doar aos pobres amém ação social vai fazer o bem mas ele continua dizendo e se eu defraudei se eu roubei alguém eu vou restituir dobradamente a essas pessoas. O posicionamento de Zaqueu é lindo ele não está só agora se comprometendo com o bem das outras pessoas mas ele está também se comprometendo em restituir as pessoas a quem ele havia roubado de quem ele havia tirado pessoas que tiveram prejuízos por causa da corrupção que Zaqueu praticou agora ele está dizendo eu vou restituir essas pessoas é realmente essa bandeira que a gente deve levantar a bandeira do evangelho que transforma que muda a vida das pessoas e nós não podemos perder de vista de que a solução para a política no nosso país a solução para nós vencermos a corrupção que envolve todos os níveis de relacionamento no nosso país é a propagação da palavra de Deus um encontro com Deus pessoas sendo confrontados através da palavra de Deus irão mudar de posicionamento e irão deixar uma ação corrupta para viver realmente buscando a justiça e a honestidade termine a sua aula motivando seus alunos a serem engajados influentes e proféticos essa igreja que precisa se levantar nesse tempo com conhecimento bíblico manifestantes da justiça da honestidade presente na palavra de Deus tornando vivo tornando prático isso nos relacionamentos essa igreja que precisa se posicionar nesse tempo e essa igreja está dentro da sua sala de aula lembre-se engajados influentes e proféticos é esse o chamado para nós nos relacionarmos com a política nesse tempo termine a sua aula motivando seus alunos a orar pela nossa nação a orar pelas autoridades constituídas por Deus a orar clamando pela justiça do reino para que Deus traga sobre o nosso país cura sobre os relacionamentos sobre o governo público sobre a administração dos recursos públicos nós podemos muito como nação mas a corrupção tem nos roubado a corrupção tem trazido prejuízos enormes a nossa nação ao seu município termine a sua aula orando com seus alunos e clamando assumindo um compromisso diante de Deus de ser enganjado influente e profético que Deus te abençoe que você tenha uma excelente aula que você seja canal de bênção para os seus alunos e que a partir da sua sala de aula nasça transformação para a nossa política Deus te abençoe e até uma próxima Música